Fala meu povo, conforme prometido voltamos depois de terminar a primeira temporada de Arcângel Renegado e que série viciante. Engolimos a série, né? Caraca, é muito viciante, real assim. Eu gosto muito do estilo policial de história, entendeu? Eu assistia louca academia de polícia com meu pai quando era criança e eu ficava tipo, meu Deus, eu amo essas coisas. Eu amo tropa de elite, homeland, tudo que tem essa pegada meio exército, guerra, rua, treta, tiro pra tudo quanto é canto, eu adoro. E eu gosto de tretas mais políticas. É, quando é mais politiquinho. Então toda treta política, veia, o que chama o que, quem manipula quem, isso me interessa. E aí quando você tem as duas coisas numa série só, a gente maratona em 30 segundos. Cara! Tudo bom! Na semana passada a gente publicou um vídeo aqui no canal comentando um pouquinho as primeiras impressões de Arcângel Renegado e colocando também algumas curiosidades sobre a produção da série. Então se você quiser saber essas curiosidades, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre a história da primeira temporada, agora que a gente acabou. Sobre uma possível segunda temporada, afinal de contas o Rio de Janeiro tem um pano pra manga, você pode fazer aí 30 temporadas fácil. Exato. Só do Rio de Janeiro, gente. Depois você vai fazendo uns spin-offs de outros estados, porque tem muita gente aí de rabo preso também, hein? Fico vendo todo mundo falando ai, tinha que ser no Rio de Janeiro. É porque a nossa é mais entretenimento hollywoodiano, entendeu? Então, isso eu gostaria de falar sobre porquê. A gente tem uma memória afetiva, positiva, por incrível que pareça, com o filme Tropa de Elite. Sim. Que se passa no Rio. Que se passa numa época que discute sobre a corrupção, como é no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro tem uma memória afetiva com o Tropa de Elite positiva. Isso é verdade. E aí você vai entregar, inicialmente, agora na primeira temporada, uma história sobre o Bop. É. Tinha que ser no Rio. Eu acho que sim. Porque dá esse vínculo, né? Mas esse vínculo dura os dois primeiros episódios. É, depois a história espante. Que é o que passou na tela quente. É, sim. Depois disso, cara, a história caminha. E ela tem uma trajetória de roteiro tão bonita. Continua sendo no Rio. É, continua. Continua ambientada no Rio até o final. A gente sai pra outra cidade do interior do Rio de Janeiro, que é Miracema. Depois eu falo sobre isso porque deu uma pequena treta virtual. Mas, de resto, sim, a política, por mais que ela esteja acontecendo no Rio, eu acho que a grande pegada dessa história, que é o vínculo com a realidade, e hoje a gente que é do Rio de Janeiro vive as consequências disso tudo que aconteceu, é que, de todos os estados brasileiros, o Rio de Janeiro foi o mais afetado com muita coisa. Talvez pela fragilidade da existência do tráfico, né? Do crime organizado, que acaba fazendo com que a gente fique mais vulnerável aqui, realmente, pra todas as coisas. É, e a proximidade com o modelo político também, né? Exatamente. Tá tudo envolvido. É uma série que conversa muito com a realidade do Rio de Janeiro. E é triste, barra, divertido, assistir... É porque é contra a história, assim. Porque é legal a gente saber como as coisas acontecem de fato, como que as coisas caem, como que as coisas se destroem, como que as pessoas morrem, quanto que custa a vida de alguém na mão de um policial? O quanto custa a vida de um policial na mão de um traficante? É tudo muito questionável dos dois lados, sabe? Exatamente, exatamente. Então a gente permeia ali em diversos momentos da história, entre o todo lado de fulano. Não, não, fulano cometeu um crime. Agora todo lado desse aqui. Não, não, mas isso tá errado também porque não cumpre a lei. Todo lado desse aqui. E aí você fica louco. E o Rio de Janeiro é isso. É um grande retrato dessa insanidade, realmente, né? Exatamente. E além de Tropa de Elite, eu queria fazer referência a outro filme que também é muito conhecido internacionalmente e que mostra um pouquinho de como a realidade do Rio de Janeiro chegou ao que ela é hoje, que é o filme Cidade de Deus. Sim. O filme Cidade de Deus mostra o início da milícia, como nasceu a milícia no Rio de Janeiro. E foi dentro da comunidade Cidade de Deus, que é na Zona Oeste do Rio de Janeiro, dentro da Barra da Tijuca, que é um dos bairros mais, como é que fala, em expansão, em ascensão no Rio de Janeiro. Ele fala em expansão, mas não tá expandindo. Porque é mangue, né? Pra tudo quanto é campo. Aí eu fiquei pensando, gente, qual é o termo? Ascensão. E é isso, sabe? É a construção de uma narrativa do caos que coincidentemente vivemos no dia a dia. Ah, que bonitinho. Mas a gente não pode esquecer que é uma história sobre o Mikael. É. Ele é o arcanjo renegado. A série é por causa dele. É dele, é a história dele. E essa primeira temporada é pra mostrar ele em ascensão. Sim. Ele como líder do Bop, dali dos arcanjos. E aí, como que funcionava. Posso diminuir um pouquinho a minha cadeira? Que eu acho que tá errada. Minha postura tava muito errada. Aí, como que ele tava ali no poder, né? Ele mandava, ele obedecia. Ele tava no auge da carreira dele. Exatamente. E ele tava benzão. Sim, ele tava feliz. Até tudo desmoronar. Então, mas é um tudo que é engraçado, assim. Porque, vamos lá. Quando você entra... Vou sair do Rio de Janeiro, vou sair do Bop, vou sair da Polícia Militar. Quando você entra pro exército de um país ativo de guerras e aí eu vou pegar referência lá em Homeland, por exemplo. Quando você entra num exército e você sabe que você pode ser enviado para qualquer guerra, porque o seu país participa de verdade de guerras, você tem riscos que você corre ali, naquela carreira que você escolhe. Você não vai pra uma guerra achando que você vai ser o protagonista dela. Você é mais um elemento e você tá indo por um propósito, porque você acredita em alguma coisa. faz parte dessa ida pra guerra trabalhar o seu psicológico. E eu sei que o exército e toda a polícia militar, ela faz isso muito bem. Ela trabalha esse psicológico da perda. Porque eles podem perder a vida deles e a de outras pessoas que eles se importam. O que eu questiono, e eu acho que a série faz isso muito bem quando ela coloca um jornalista ali questionando isso, e eu acho isso bonito na história, é até que ponto você tem o direito de realizar justiça com as próprias mãos por não estar preparado emocionalmente e psicologicamente pra perder um amigo em batalha. Exato. Porque é isso. Tá. Ele não perdeu o cunhado dele, ele não perdeu o marido da irmã dele, o pai do sobrinho dele, ele perdeu um soldado. Exatamente. E ele como comandante deveria ser o primeiro a ter esse preparo psicológico. e ele não tem. Então, mas é aí que entra a parada que eu acho sensacional no roteiro dessa série. É a quebra, todo mundo passa meio que por isso, né? Sim. Você constrói uma história na adolescência na sua cabeça do que você vai ser quando crescer e você acha que vai ser uma pessoa muito importante pro universo que você vive, pro mundo, né? Pro planeta. E aí, você fica adulto, você vê como o mundo é de verdade e aí as fichas começam a cair de que você não é protagonista. Sim. Eu acho que a gente acompanha exatamente essa virada de chave do Mikael. É. E a interpretação dele é maravilhosa por isso. Porque no momento que... Ele é muito certo e ele é muito... Pragmático. Pragmático na opinião dele. Sim. No momento que isso é colocado em xeque, ele trava. Ele fica com aquele olho vidrado, assim, tipo... Mas pensa a quantidade de coisas que ele precisou perder. É. Gente, essa série é um grande Game of Thrones do Rio de Janeiro. É isso. Porque o Barata é o Mindinho. Aham. Pra começar o rolê aqui. Não, o Barata é o Aranha. É o Varys. É, eu acho que ele tá mais pra Mindinho do que pra Varys. Porque ele que fica ali... Ah, é. Sussurrando. Mas quem manipula é o Mindinho. Ah, mas o Barata... Mas eu acho que ele é os dois. Eu acho que ele é uma mistura dos dois. Do Varys e do Mindinho. Mas, assim, uma frase do Barata que eu acho sensacional foi quando ele falou assim... Quando o mundo acabar em caos só vão sobrar as baratas. É muito maravilhoso. Vilão real. Que roteiro, cara. É, mas vilão político é muito bom, né? Porque você olha e você fica imaginando, gente, isso deve estar sendo falado em algum gabinete nesse exato momento na vida real. Porque não dá pra desconfiar das coisas que acontecem ali. É porque é falado de forma pseudo-pejorativa a série inteira. É. E aí, quando ele bota pra fora isso... É muito sincero, né? É muito sincero. É que nem o Tyrion que fala assim... Pega o que é de mais fraco em você e transforma numa força. É isso. É isso. É muito bom, cara. É muito... O roteiro da série é muito gostoso. Ele é muito verdadeiro. Você tem elementos ali que fazem referências, homenagens e indicações de pessoas políticas da vida real. E uma delas é a Marielle. Pra quem conheceu a história, você vai identificar os elementos ali dentro. Tem outras referências também com relação a filhos de governantes que sobem o morro e participam do tráfico de alguma forma. Só muda o sexo do governante. Seja consumindo ou seja investindo ali como um negócio. Você tem as tramas políticas que misturam o Praçal, a Petrobras, a Odebrecht, vários casos que aconteceram nos últimos anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Miracema é uma cidade que faz uma referência ali às cidades do norte fluminense que, pra quem não sabe, é onde temos campos, aonde tem uma refinaria de petróleo, aonde rolou pra sal. Então você tem muita referência histórica e geográfica do Rio de Janeiro que você começa a falar Calma. Oi? Sabe, você começa a ficar assim. Eu já vi isso no jornal em algum momento pela voz de William Bonner. Não tô entendendo porque que tá aqui nessa série. Você fica um pouco assim. E eu acho que é bom pra gente refletir sobre o futuro. Porque é aquela parada. Se você não presta atenção em tudo de bosta que já aconteceu na sua história até agora... Ela tá faltando a repetir. Você nunca vai corrigir. Você nunca vai se permitir melhorar. Exatamente. Então é uma série que além de ter todas essas referências reais e políticas do Rio de Janeiro e do Brasil, ela ainda é um entretenimento assim... Impecável. Morre todo mundo. É Game of Thrones mesmo. Morre todo mundo. Nossa, mas morre muita gente que a gente acha que não vai morrer. Não deposite seu amor em nenhum personagem. Morre todo mundo. E tem gente que vira casaca. E aí, tipo, tu começa odiando um que aí de repente você tá adorando. Daqui a pouco tu tá aplaudindo. É isso aí. É uma zona, gente. É uma zona. Mas a série, ela vira tua cabeça de um jeito que tu não consegue parar de assistir. Agora eu tenho uma dúvida. Dentro da série, a gente tem um jornalista que é um vlogueiro político. Sim. E ele traz verdades. Trabalha com verdades e tudo mais. Vocês acompanham alguém porque a gente consome política através de outras fontes. A gente não consome política na internet porque a gente acha que existe muito palanque brigando e pouca discussão relevante sendo levada à frente. Mas eu queria muito saber se você acompanha alguma pessoa que cria conteúdo político aqui no YouTube. que a gente queria ver se o Tom é inspirado em alguém. Porque como a gente não conhece, a gente ficou sem referência. Ele é o único personagem que a gente não tem referência na vida real. E a gente queria saber se você assistiu a série e se você identificou referência nele. Pra gente é legal saber isso. Então, tem uma parada legal que eu percebi durante a série e eu imaginei e guardei pra falar agora em vídeo. O nome do canal dele é Rio Sob Custódia. Certo. E o nome do governador é Custódio. Ah, tá. Então, o nome do canal dele é uma piada pra falar que o Rio está abaixo do governador. Entendi. Não deixa de ser, não é mesmo? É. Agora mudando o governador, vai mudar o nome do canal? É isso que a gente fica perguntando. Não, mas também pode ser... É. Pode ser uma piada do próprio roteiro. É. Pode não ser uma piada dele, sabe? Enquanto personagem. É, pode ser. Olha, o que eu posso dizer pra você é são dez episódios que você consome, assim, tranquilamente. aproveita o carnaval, dá uma maratonada. A gente, por conta do Big Brother, a gente tá vendo Globoplay quase todo dia. E aí, ontem mesmo, o Panda colocou pra assistir a última temporada de The Big Bang Theory. Eu quero assistir Killing Eve, que vocês indicam muito pra mim. Já tá na quarta temporada, mas vocês falam que eu vou amar, que é textão sobre textão, então quero assistir também lá. Se você quiser mais conteúdo sobre o Globoplay... Isso, Globoplay. Dá um trava-língua. É um Globoplay. Se você quiser mais conteúdo sobre o Globoplay aqui no canal, comenta qual que você curte mais. Lembrando que a gente já tem um vídeo sobre Ilha de Ferro. Vou deixar o link aqui na descrição também pra vocês conferirem. Já me recom... Já me recomendaram... Não, sei mais falar. Brasil. Já me recomendaram também Aruanas, que é uma série de mulheres militantes da Amazônia sobre a natureza. Então, mandem mais indicações que a gente vai aproveitar esse carnaval aí pra mergulhar em vários conteúdos de ferrantões. Somos desses. Beijo. Quantas coxinhas? Ah, cinco. Cinco. Lógico. Cinco coxinhas com comemoração do Bop ainda. É, isso aí. E eu quero esquadrão Arcanjo de volta. Será que volta? Não, não volta. Não volta. Então, mas essa que é a parada. Agora, ele se tornou de fato o Arcanjo Renegado. O Arcanjo Renegado, né? É. Ele tá renegado mesmo. Ah, gente. E aí, eu acho que ele vai ser tipo... Quase que a gente esquece de falar do easter egg no fim da série. Do Stan Lee. Ah, ei! O diretor da série aparece no final da série. A última cena, o Mikael tá andando numa linha do trem muito final épico de Western. É a jornada do herói, é. Gente, é o Western todinho ali, né? E ele andando em direção ao sol, só que tava de noite. Aí o cara dá uma folhinha de coca pra ele. Aí ele joga no chão. Mas o cara que deu a folhinha de coca é o diretor. É o diretor. E ele olha assim, aí a gente fica... Ah! É muito legal quando você termina um episódio assim de último episódio da temporada que você já tá tipo embalado ali com o final e tudo de repente. Ah, meu Deus! E acabou. Aí você fica... Ah, muito bom! Eu acho legal quando dá esse pico assim. Eu gosto. Então, eu acho que pra próximas temporadas a gente vai ver o Mikael sendo tipo um agente secreto brasileiro. Será? Eu acho que sim. porque ele é tipo 007. Ele não morre. Ai, gente! Imagina! É isso! Nosso próprio 007! Nosso próprio 007! Globlo Play! Não espero menos do que nosso próprio 007! É! Vai ficar muito melhor! Obrigada! Comenta aí o que você achou de arcângel renegado. Quantas coxinhas você dá? E se você amou e enalteceu tanto esse conteúdo como a gente também. Conteúdo nacional feito com altíssima qualidade. Precisamos enaltecer o produto nacional. Sim! Beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau